Por vezes, também, a gente percebe muito que há aquela autossabotagem no sentido físico, emocional, que nos adoece. Por quê? Porque, muitas vezes, esse padrão familiar, ele remete a um padrão familiar com doenças. E eu, como pra pertencer a esse padrão familiar, eu não posso ser saudável, eu não posso não estar me queixando, né? Eu tenho que ir pra mim pertencer, pra mim ser amada, pra ser vista pelo meu sistema familiar. Eu preciso entrar no padrão queixoso, porque se eu ficar no padrão saudável, vem aquela culpa de ser diferente de novo, e o sentimento de, talvez, não pertencer ao sistema por ser diferente, e eu acabo sabotando a minha saúde física também, pra voltar ali no conhecido do meu sistema familiar. Então, tem muitas, muitas questões que a culpa, quando ela é, ela surge de uma maneira que a gente consiga olhar de forma consciente, que, poxa, eu tô sentindo culpa por, tá bem, no caso, assim, do que tá surgindo hoje aqui, a nossa situação em termos de estado. Tem muita coisa que, é uma catástrofe, é uma tragédia, tem muitas coisas, mas a emoção principal do ser humano, no primeiro momento, é se sentir culpado, por não estar na mesma situação que as vítimas e os que foram mais atingidos. Se sentir culpado por estar bem. E essa culpa, quando ela surge, que é um sentimento humano, que nem eu disse lá no início, ela pode deixar nós estagnado, numa sensação de bloqueio, sem ânimo, como que eu tô bem e o outro tá mal, o outro sofreu isso, né, aconteceu isso com o outro. Só que, quando a gente vai pra esse lugar, a gente tá indo pra um lugar que não ajuda em nada, é um a mais com problema. Então, quando eu pego a minha culpa e digo, olha, vou fazer algo de bom com a minha culpa, vou tentar apoiar, vou tentar ajudar as pessoas, né, que eu consigo, vou dar o meu melhor, vou trabalhar mais, vou conseguir mais dinheiro pra poder contribuir mais em ajudar, em apoiar as pessoas que estão passando pelas dificuldades, já que eu não tenho dificuldade, a culpa vem com uma força, vem com uma possibilidade de a gente contribuir, de não, de contribuir com o outro, contribuir com a gente mesmo e mostrar que não é na dor que precisa ficar junto, pode ajudar o outro a sair da dor. São momentos que a gente passa, cada um tem seu destino, cada um passa por momentos bem difíceis. Tchau, tchau.